E aí galera, beleza? Fibots aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo e hoje estou aqui com um jogo diferente, um jogo incrível chamado Day are Billions um jogo, vamos dizer assim, de sobrevivência, de construir a sua base com zumbis galera eu gerei um mundo aqui no modo sobrevivência e a gente spawna com o centro de comando nós temos quatro rangers e nós temos um soldado bom, primeiro de tudo é espaço para o tempo, então a gente aperta espaço logo que iniciar para a gente dar aquela pensada, porque esse jogo é assim galera, o objetivo é a gente sobreviver 100 dias e dentre esses 100 dias nós estamos num mundo pós-apocalíptico onde tem zumbis, onde hordas de zumbis vão invadir a nossa base com o tempo então a gente precisa tomar muito cuidado primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem é mandar um scout para cada, um range para cada direção para dar uma exploradinha outra coisa que eu vou fazer é já começar a construir moradias, né? porque a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de pessoas trabalhando aqui então beleza, ó, aqui a gente achou minérios soltos no mapa então vamos já pegar aqui, né? a gente pega aqui ouro, madeira beleza, ó, vamos expandir no nosso mapa, dá para mandar um para cá isso daqui a gente já vai, manda mais para lá isso daqui para cá porque assim galera, a gente precisa tomar muito cuidado e precisa aproveitar nosso tempo ao máximo olha só, aqui a gente achou uma horda de zumbis então o que a gente faz? a gente manda ela recuar então sabemos que aqui tem muitos zumbis beleza, vamos agora ver os limites é sempre bom a gente conhecer os limites da nossa base até onde a gente pode explorar e, né, explorar o máximo que pode beleza, ó, aqui está dando para explorar bem, beleza ó, bastante zumbis ali beleza, vamos ver aqui para o lado ok, as tendas foram completas a construção das tendas opa, mais minério aqui beleza, tem um pouco de zumbi mas eu acho que... eita, tá, 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 tá a gente só conseguiu pegar uma, beleza tem ouro ali embaixo lá em cima, né, lá com os zumbis o que é isso aqui? um barril explosivo beleza opa, ó, voltamos ali para outra horda de zumbis vamos olhar para cá opa, aqui tem infectado vamos embora, vamos embora, vamos embora infectado é um outro tipo de zumbi que corre mais rápido porque ele é recém-mordido, né como diz a lenda eu vou mandar essa ranger vir para cá e mandar ela defender essa região vamos lá, agora a gente precisa cuidar dos recursos, galera porque a nossa vila não se baseia só em pessoas a gente precisa de comida, precisa de madeira precisa de recursos então o que a gente faz? manda uma serralheria serralheria, né serraria é serraria o nome, certo? para serrar essas madeiras daqui, ó beleza, vai serrar essas madeiras a gente também faz um minerador minerador para minerar essas pedrinhas e a gente também precisa de a cabana do caçador para coletar comida, né aqui a gente tem 10 opa, 11 tem sempre o lugar que mais dá comida ó, aqui dá 11 beleza, essa fileira toda que dá 11 então vamos pegar essa ótimo porque com comida a gente a gente constrói tendas com tendas a gente tem mão de obra e com mão de obra a gente tem mais estruturas ó, o zumbizinho ali, ó beleza zumbizinho ok e a gente também pode construir é... coisas para fazer novos pelotões a gente pode fazer defesas construir torres de vigia e uma coisa que a gente precisa construir sempre é a antena de tesla, galera essa antena de tesla é o que vai expandir a energia a gente só vai poder fazer construções nesse range da energia que é esse daqui e a energia a gente vai aumentando quanto mais tesla a gente tiver ok beleza, tá a gente não tem recurso tá, a gente precisa de mais comida beleza vamos fazer mais recurso a gente não tem nenhum lago perto senão a gente podia usar uma cabana do pescador mas vamos usar esse aqui tá, opa aqui dá 10 tá, manda aqui ótimo ah, tá aqui beleza beleza aqui a gente esqueceu essa ranger mas beleza vamos dar uma andada vamos ver se a gente consegue pegar agora ok, ok, ok ó, conseguimos pegar conseguimos pegar beleza vamos embora vem corre minha filha corre minha filha beleza aqui vai ser um lugar que a gente vai ter que tomar cuidado ali tem um zumbizinho ok fica pra cá essa daqui fica aqui essa daqui fica aí e defender beleza construir as coisas a gente pode construir mais tenda vamos lá a gente precisa, galera sempre se expandir a gente não pode parar de se expandir não pode parar nenhum momento porque quanto mais tempo a gente ficar parado é mais é é menos tempo que a gente vai ter da nossa base porque as hordas vão chegando perto as hordas tem um movimento meio aleatório então uma hora ou outra elas vão chegar perto da gente né beleza aqui vamos dar uma exploradinha que eu não lembro direito o que tinha pra cá ok aqui a gente explorou ou nem tinha que explorar ótimo ok, ok, ok muitos zumbis ali mais um grande lago também uma boa área aqui de minérios de pedra vamos fazer pra cá vamos ver é sempre bom se a gente achar alguma estrutura alguma alguma coisinha pra gente pra gente algum minério qualquer bônus pra gente é bom galera ok nada vamos voltar vamos voltar beleza vamos lá vamos construir mais vamos construir mais constrói agora mais uma bobina de tesla vou jogar uma pra cá ok porque aí né deu um soco no microfone porque aí vai expandir a nossa rede de energia uma coisa que a gente vai precisar também que a gente não tem é energia a gente vai precisar de um moinho mas pra isso a gente precisa de madeira e aí fica tudo nisso galera a gente precisa aqui ó de mais madeira vamos ver um lugar bom que a gente pode construir próximo de uma floresta aqui meu amigo não dá pra construir aqui por quê? tá não tem mais nenhuma floresta aqui perto mas por que eu não consigo aqui dá calma pra 8 10 ótimo vamos lá galera vamos dar uma expandida aqui né porque a gente vai precisar tomar conta mais pra lá sempre expandindo e tomando cuidado com a expansão né porque a gente não pode é começar a provocar uma uma horda de zumbis né porque essas hordas vão uma hora atingir a nossa base ok se vocês quiserem galera eu posso fazer mais vídeos desse jogo esse jogo aqui é muito bom recomendo ok ele tá na Steam né ótimo vou construir aqui mais basezinhas para pessoinhas dormirem ok vamos ver vamos ver era bom a gente fazer uma base de defesa aqui tá quando terminar aquela a gente faz uma outra base de defesa a base de defesa o que que é? é uma torre uma torre de defesa é uma torre que a gente pode botar unidades lá dentro 4 unidades a gente pode botar e quando a unidade tá lá ela tem o maior range das coisas então isso é muito bom é muito bom ok vamos ver o que mais a gente precisa de madeira tá bem pedra tá bem tá mais comida né comida a gente precisa opa ó temos que escolher agora quem vai ser o prefeito da nossa base né o prefeito o prefeito o prefeito nunca viu pedras no seu caminho como obstáculos mas como incentivo para continuar se esforçando para atingir suas metas ok bônus muralha de madeira ou portão de madeira eu acho que eu vou pegar esse bônus da mineradora porque negócio de madeira a gente não não precisa agora porque ela vai dar coisa de defesa que a gente pode construir então deixa né menos a gente tem um bônus agora da mineradora ok dá pra ativar esse bônus ou já tá ativo não sei como é que funciona beleza 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 ó a torre já tá sendo feita quando a torre terminar eu vou mandar a nossa unidade entrar nela na verdade acho que eu vou até mandar mais uma porque a gente vai precisar de mais mais gente aqui ok vem 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 tá quase pronto boa mandou subir beleza agora eles vão começar a atirar nos bichos próximos ótimo vamos lá faz outra mineradora aqui a gente vai tirar ferro galera então vamos tirar ferro tem algum outro lugar que eu possa botar a mineradora isso daqui considera tá a gente não tem recurso beleza a gente precisa agora de mais mão de obra e energia né então a gente precisa construir o nosso moinhozinho precisa de mão de obra e madeira madeira a gente já tem falta a sua mão de obra ou seja mais cabanas construa cabanas ok beleza 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 construa a cabana pra cá ótimo beleza 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 gente esse jogo aqui é muito bom eu tô achando esse jogo muito legal muito divertido é bem difícil e não é não é pra qualquer um não olha o quanto olha o tanto de zumbi que tem aqui gente e uma hora a gente vai ter vai ter que batalhar com eles bônus aqui ó ah só preciso de mão de obra energia beleza ganhou uma mineradora de graça tá tá a gente precisa do nosso é de uma produtora de energia aqui ó ótimo moinho bota onde que pode deixar moinho bota pra cá né beleza moinho pra cá uma coisa boa que a gente precisa também querendo ou não é uma muralha de madeira aqui ok faz essa muralha aqui pra eles não passarem pelo menos desse lado a gente também vai precisar de uma torre aqui pra dar que ela é eliminada na galera ali então ó o que que a gente faz defesa bota a torre putz o que eu posso fazer galera é botar a torre aqui e mandar a galera toda subir lá então calma vem pra cá porque aí fica todo mundo ali em cima e aí todo mundo vai ajudar a manter a paz ali beleza calma cadê todo mundo beleza beleza tá todo mundo aqui a gente não tinha mais uma ranger a mais ah tá aqui né ela tá perdida no caminho deixei uma ranger pra trás beleza vem porque ó esses zumbis uma hora vão chegar então a gente precisa eliminar agora pelo menos já elimina agora né no vídeo beleza ok 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 eu quero que ele ela 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 beleza beleza e você minha amiga pode vir pra cá você consegue atirar daí minha amiga não não consegue subir então calma vem fica pra cá pelo menos beleza vai defende defende olha aí galera olha a horda de zumbi que a gente tá provocando mas vamos lá né galera eu mandei todo mundo aqui defender por questão de proximidade então quem tiver mais próximo eles vão matar ótimo beleza 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 olha só o tanto de zumbi galera é gente acho que a gente vai perder esse save porque tem muito zumbi ali mas ok ok uma hora uma hora vai diminuir né uma hora vai diminuir a gente até que tá conseguindo controlar bem essa multidão ok o que mais eu posso fazer né calma eu vou ter que construir mais mais tenda né a gente precisa de comida ok 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 recursos acabando no caçador aqui aqui dá 11 beleza então pega aqui enquanto isso olha só galera olha a treta aqui os zumbis tentando chegar perto né e as nossas tropas só na bala opa a colônia tá sendo atacada meu meu eita calma calma vamos vamos alguém precisa correr alguém precisa correr se aquele zumbi pegar aquela cabana ferrou galera eita olha lá destruiu a cabana ferrou galera ferrou galera olha só olha só viu como tem que tomar muito cuidado vocês dois ficam aí você ajuda recua 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 vai defende defende meu deus olha só todos os zumbis nossa gente olha aí gente esse jogo aqui é muito difícil galera é muito difícil porque um zumbi vai infectar outro que vai infectar outro que vai infectar outro e agora perdemos olha o tanto de zumbi que as cabanas viraram galera ok vai 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 destrói 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 o ruim que tem zumbi sendo atacado pela esquerda tem zumbi atacando pelo meio gente eu vou assistir o vídeo por aqui se vocês quiserem ver mais vídeos de The Arbalions deixa o seu like e até o próximo vídeo galera falou falou